Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo, Peter Schoia e Ronaldo Coutinho. Atualizamos na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Eu atualizo na segunda, 15 dias, terça, 46 dias, quarta é o Peter, segunda e quarta também, quinta, 15, 46 e 15. O Peter é segunda, quarta e sexta. Aqui tem o vídeo do Peter, feito na segunda, esse aqui foi feito também na segunda noite, previsão de 15 dias, mais a laninha. Agora tem a previsão de 46 dias. Aqui tem o Pense no Jornal, para quem quer acompanhar aqui de Santa Catarina, 19 horas, todo dia, de segunda a sexta. Tem o canal do Peter e tem também a sua agro, notícias agrícolas. Não levem um susto, isso aqui é os primeiros 30 dias, que vai de agora até mais ou menos o começo de fevereiro. Tu veja que continua de normal, um pouco acima aqui no centro-sul do Chile, Patagônia e Argentina, nessa área aqui abaixo do normal. Então, aqui pouco importa, porque realmente não tem uma agricultura forte pela localização. É muito frio. Aqui é mais pecuária, acho que a parte de ovinos, não sei se tem alguma coisa, mais ovinos mesmo, que tem mais aqui. E é uma região muito bonita. O miolo da Argentina é que continua problemático. Tu vê que esse mês de janeiro e começo de fevereiro, continua chuva abaixo do normal em toda a área nobre da Argentina. E nessa faixa aqui, desce um pouco de umidade em alguns momentos, trazendo chuva, provada e alguns temporais isolados, que podem trazer a ocorrência de granizo, algum problema pontual. Especialmente na província de Mendonça, Nelquem também, até vai ter uma chuva ou neve mais forte aqui nos Andes. Quando vai chegando aqui para La Pampa, São Luís, Córdoba, Santa Fé, Buenos Aires, aqui entre rios, correntes, toda essa região aqui fica com chuva bastante regular. O Uruguai dá uma pequena melhorada, principalmente. Aqui pode ser algum evento isolado de chuva que o modelo esteja pegando, que possa trazer aí alguma chuva um pouco melhor. Quando a gente chega aqui, descendo mais, avançando mais aqui, nós temos o quê? A chuva começa a descer no norte da Argentina, entre Formosa, Chaco, Santiago do Lesteiro, essa parte norte aqui, parece que vai ter uma chuva um pouco melhor, provavelmente mais na segunda quinzena de janeiro. Aqui também, aqui mesma situação. No Paraná começa a melhorar também na segunda quinzena, mas vocês veem que ainda fica uma chuva bem irregular aqui no sul, principalmente o Rio Grande do Sul. A melhora não é tão longa. Santa Catarina melhora um pouquinho também. Os dois estados aqui é mais entre o dia 10, 15, 15, 18, para frente. Não que vai chover demais, mas vai dar uma melhorada. Pelo menos o mês de janeiro, ele nem de longe vai ser que nem dezembro, que foi uma porcaria na região sul. Teve locais aqui que não choveu nada em dezembro. Tem regiões ali, por exemplo, em Fraiburgo, na 10 de novembro, que é uma localidade que ficou 42 dias sem chover. Então, teve muita gente que a chuva que está chegando agora já não serve nada mais. Já perdeu. Está afetando a fruticultura com uma desidratação grande nos pomares, no fruto. Em algum caso, até irreversível. Outros ainda conseguem recuperar um pouco. Então, começa a dar sinais de melhora esse mês de janeiro aqui no sul, especialmente primeiro o Paraná, Santa Catarina e, por último, o Rio Grande. E até uma melhora até surpreendente aqui no Uruguai. Na Argentina, esse começo de safra não é nem um pouco bom, mas vai ter alguns períodos de melhora aqui na segunda quinzena de fevereiro e começo de janeiro, começo de fevereiro. Vai ter alguns períodos em que nós vamos ter alguma chuva que possa ajudar um pouco nas culturas. E dar uma melhorada no Paraguai, mas também, para muita gente aqui já é tarde, assim como no Paraná. Essa melhora aqui pode servir, tanto no Mato Grosso do Sul como no Paraná, para o plantio da safrinha de milho, onde poderemos ter o quê? De repente, o pessoal sazonar. Plantar uma parte em janeiro e uma parte em começo, meio de fevereiro. Então, não plantar tudo uma vez, já que foi ruim a soja, tentar acertar o máximo possível milho e safrinha, porque vamos ter problemas lá na frente, com a má distribuição da chuva e com o frio chegando cedo. Vá que, por um azar muito grande, a gente não tem uma massa fria muito forte no final de abril, começo de maio, que acaba provocando uma geada mais ampla, mais forte do que a gente imagina. Como aconteceu em 2016, em 99, 2017. Em 2016, o pessoal do Amadeu chegou a nevar no Morro das Torres, em Urupema. Em 99, nevou em São Joaquim. Deu geada até em Londrina. Então, são locais que podem ter algum problema de chuva, de geada, um pouco fora do normal nesse período. Então, ficar um pouquinho atento nesse sentido. Então, um bom plantio em janeiro, que vai ter uma situação melhor para a saída, para que não pegue o frio mais lá na frente. Porque durante o primeiro semestre de 2022, nós teremos excesso e falta de chuva alternados. E não dá para saber se o excesso vai vir em maio ou junho, e se a falta vai ser de fevereiro, março, abril direto. Tomara que não seja nenhum nem outro, que não seja nenhum excesso grande e nenhuma falta grande. É um risco que vai se correr. E São Paulo, Mato Grosso, tu vê que melhora bem agora em janeiro. Quando chega a segunda parte, mais ou menos ali do dia 15, 15, 16, mais ou menos acho que ali do quê? Metade de janeiro até final de fevereiro nós temos o quê? Uma melhora. Na Patagônia dá uma melhorada. Aqui no Chile continua de normal abaixo da média. Partes da Patagônia melhora, principalmente a norte. Aqui no miolo da Argentina, que não disse, vai ter uma janela de melhora na safra argentina, que isso aqui seria super interessante que acontecesse. Uma boa parte dessa melhora vai ser quando? Entre mais ou menos do dia 15, 20 de janeiro até o dia 5, 10 de fevereiro, começo de fevereiro. Então nós vamos ter uma pequena melhora, alguns eventos de chuva que podem marcar principalmente essa parte oeste da Argentina, alguma coisinha de Córdoba, São Luís, La Pampa, um pouquinho lá em Buenos Aires, mas esse miolo aqui ainda continua mais para seco, melhora um pouquinho no Uruguai, tu vê que melhora, dá uma pequena melhorada no Rio Grande do Sul, nessa segunda parte. O sul do Brasil tem trechos em que vai ter chuva demais e tem trechos em que vai ter chuva de menos. É aquela melhora que eu falei lá já no mês de outubro, novembro, que eu esperava o quê? Que entre meados de janeiro e meados de fevereiro nós tivéssemos um período de chuva melhor, acima da média, que pudesse compensar um pouquinho ou dar uma trégua, um fôlego para o pessoal da lavoura e o pessoal da fruticultura. Isso aqui pode ser a bênção para o pessoal da fruticultura para que não haja uma perda tão grande no calibre das frutas e na qualidade. Não chega a ser chuva excessiva a ponto de prejudicar, por exemplo, totalmente a uva. Corre até um risco pequenininho, talvez, na colheita da uva ali em final de janeiro, início de fevereiro, pode ter algum problema, algumas variedades de uva na Serra Gaúcha, um pouquinho de nada de chance, porque boa parte deve começar por agora. Em São Joaquim, nem tanto. Tu vê que a chuva fica bem mal distribuída no sul do Brasil, mesmo na segunda quinzena de janeiro e primeira quinzena de fevereiro, até talvez dia 15, 20. Então, nós vamos ter uma pequena melhora nessa parte da chuva. Melhora mais no Mato Grosso do Sul, mantém a melhora em São Paulo, dá uma melhorada no Paraguai, Norte, Noroeste e Oeste da Argentina. Mas o filé mignon da Argentina ainda continua com preocupação. Dá uma melhorada, mas tem a preocupação. E aqui o período completo. Tu vê que no período completo, nós temos a Patagônia de normal acima da média, esse centro do Chile abaixo, a Cordilheira acima, a Terra do Fogo acima, as Malvinas acima, o Noroeste e Oeste da Argentina na maior parte acima da média. Alguns temporais de granizo devem acontecer na região de Nelquém, que é normal, Mendonça e também nas províncias mais acima. São Luís, também com ainda uma situação boa. Quando chega esse miolo da Argentina, é que, como eu disse, no geral, janeiro até final, até meados de fevereiro, no geral vai faltar chuva, vai ficar abaixo do normal na área de produção da Argentina. Mas a chance de ter uma entrega, um período bom entre 20 de janeiro a começo de fevereiro é muito significativo. Pode ficar abaixo da média, sim. Mas aquela chuva do final de janeiro, fevereiro, pode ser talvez a salvação de muita lavoura da Argentina de uma perda muito grande. Vai ter perda de produtividade. Não deve ser 100%. E aí tem que ver como é que vai ser um pouco mais lá na frente. Uruguai também, no geral, fica abaixo da média e a região sul do Brasil. Apesar dessa segunda parte de janeiro e fevereiro ser boa, no geral, o Rio Grande do Sul continua indicando períodos mais longos sem chuva, Santa Catarina mais ou menos e o centro-sul do Paraná. O norte do Paraná é que dá uma melhorada, São Paulo, sudeste, Mato Grosso do Sul e todo o centro-norte do Paraguai e norte da Argentina. Todo o sul e leste do Paraguai abaixo do normal, o miolo de produção da Argentina, boa par do Uruguai, talvez aqui melhore a par de pastagem. O arroz aqui no Rio Grande do Sul é uma preocupação, a chuva talvez não seja suficiente. Então vamos torcer para que janeiro e começo de fevereiro surpreendam. Tem que surpreender para que dê uma folga um pouco maior para o Rio Grande do Sul e também um pouco Santa Catarina e Paraná, porque à medida que a gente avançar fevereiro, março, volta a diminuir a chuva, porque a laninha vai seguir durante todo o verão, outono e primeira parte do inverno. Isso vocês podem depois ver no vídeo da laninha. Na temperatura está sinalizando o quê? Abaixo do normal na Patagônia, mais um inverno mais para frio e no miolo da Argentina ainda continua quente. Talvez não tenha um período tão quente quanto nós tivemos agora final de dezembro e esse começo de janeiro, mas ainda pode ter mais uma ou duas massas de ar quente que possam trazer temperaturas bem elevadas aqui. Vamos ter a entrada de frio agora no miolo de janeiro e talvez no começo, no primeiro terço de fevereiro. Então duas entradas de frio vão dar um alívio nessa região, mas podem trazer temperaturas baixas. Aqui no norte da Argentina onde chove mais fica abaixo da média, boa parte do Chile, a área central onde chove menos fica mais quente. Então o verão ele pode ser mais mais assim escaldante na área da Argentina, centro-oeste do Uruguai e o oeste do Rio Grande do Sul. Na região sul ele vai começar a aliviar o leste da região sul mais dentro do normal, um pouquinho mais fresco aqui e praticamente toda a região sul comportamento normal ficando mais quente essa parte centro-oeste do Rio Grande do Sul. Então é possível que o período de pico mais longo e forte do calor tenha ocorrido agora. Ainda pode ter um ou outro pico de calor, mas vai começar a diminuir essa frequência de fevereiro para frente. Então é um verão mais curto, curto e grosso, porque as temperaturas foram altas. poderemos ter alguma incidência, algum risco de geada nessa parte aqui já agora na semana final dessa semana e talvez em fevereiro também. Alguns dias de frio e nublado afetando o turismo aqui do litoral catarinense, paranaense, alguns episódios de vento forte que pode atrapalhar a pesca. Nessa área aqui de vez em quando vai ter um friozinho que é interessante o pessoal de loja de repente, principalmente aqui no Planalto da Serra Gaúcha catarinense, Curitiba e até mesmo São Paulo alguma roupinha de meia estação porque muita gente que vem do norte não espera pegar frio e às vezes vai fazer frio. Por exemplo, na quinta-feira agora vai fazer frio aqui no topo da serra o dia todo. Quem está de turista aqui vai ter que acabar comprando uma roupa de meia estação ou uma roupa de inverno para poder não passar frio. É esse tipo de situação que pode acontecer em alguns dias no leste da região sul. Aqui o ar frio pega menos é mais na madrugada. O arroz aqui pode ter o primeiro risco de algum frio fora de época agora no final dessa semana e talvez miolo do mês de janeiro e em fevereiro também aqui no sul e no Vale do Itajaí. Um pouquinho de atenção tomar e também que a chuva venha com gosto. Para maçã tudo indica que essa semana vai ser crucial a chuva se espalhar mais pelos pomares. O que tiver um pouco de reserva d'água vai ter uma maçã bonita. Gala por quê? As madrugadas voltam a fazer frio ali na quinta, sexta e fim de semana. Isso é bom para a coloração. Tem que ficar atento com o ácaro que é uma praga que atrapalha quando fica mais seco. Tem as doenças de verão, as podridões. Como vamos ter agora alguns dias com chuva tem que ficar mais atento também. Isso vale para as hortas comerciais e outras lavouras como a soja também com a ferrugem. Então ficar um pouco mais atento em relação às doenças. E no turismo vai ser aquele ano mais do normal a bom. Vai ter alguns dias chatinhos aqui no nosso litoral que é normal quando a massa de ar frio está centrada mais aqui em cima do oceano. Então acompanhe bem o nosso canal, se inscreva, acione o sininho, diversos vídeos, tem o Peter, tem o Soagro e o Pense Jornal. Um abração a todos e voltamos na quinta-feira. Da Climatera, Ronaldo Coutinho.